Ontem choveu em Coruatá e a primeira chuva já causou alagamentos em algumas ruas. E teve um morador que gravou um vídeo mostrando a situação da sua rua ao nosso Coruatá na TV. Vamos mostrar aí o vídeo do cidadão reclamando porque a sua rua estava alagada. Pode colocar no ar, Elton. Oi, Antônio Silva, vou mandar esse vídeo pra ti porque aqui na minha porta não tá dando. Muito bem, a gente que tá aí, ó, recebeu a visão. Aí eu queria que fizesse as providências aí, falasse com o prefeito aí. Aí eu acordava aqui, ó, acordava na minha porta aqui, entrava aí. Como é que nós faz esse nosso prefeito aí? Até falei errado, é prefeito. Aí é isso, viu? Estamos solicitando aqui na Vila Vava, a segunda travessa do mercado. Pois é, segunda travessa do mercado, Vila Vava. O bairro da Vila Vava é um bairro que fica em uma área baixa, né, juntamente com o bairro da União. O vereador, inclusive, Júlio, na última sessão, ele pediu aí que a prefeitura pudesse fazer a limpeza dos córregos antes desse período chuvoso que se aproxima. E a gente sabe que o inverno vai ser pesado. E os bairros citados aqui são bairros que foram criados dentro de uma área baixa, uma área alagada. Algumas ruas precisam ser melhoradas no verão.